Música Formada em Letras e com especialização em Literatura Brasileira e Gestão Escolar, Fabiane Taylor é autora de vários livros infantis. Sua última publicação, Fósseis, é de poesia concreta e nos convida a uma viagem pré-histórica ao mundo dos dinossauros. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa, é o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje a gente conversa com a escritora Fabiane Taylor. Fabiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, estávamos conversando que em 2013 nós fizemos uma entrevista e hoje estou aqui novamente para conversar, porque na época eu não tinha livros publicados e hoje eu tenho vários. Pois é, Fabiane, mas de 2013 para cá muita coisa aconteceu, a gente tem muito assunto pendente. Eu queria então começar falando, o nosso mesinho aqui do Dedo de Prosa está cheio, está cheia, mas eu queria começar falando então sobre a sua publicação mais recente, que é esse livro super colorido também, está muito bonito, que se chama Fósseis. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto, para a gente começar o nosso papo. Olha, na apresentação do livro eu falo o meu encantamento pelos dinossauros, né, desde criança e depois vem os filmes do Steven Spielberg. Então, sempre na sessão da tarde assistindo e então o meu encantamento é desde criança, assim, pelos dinossauros. Eu acho que toda criança tem, né, eu vejo assim muitos bebês, muitas com roupinha, com o bonequinho do dinossauro que faz barulho. Então, eu sempre ia nas escolas, falava assim, ó, o meu próximo livro vai ser sobre o dinossauro. E as crianças ficavam super agitadas, né, ai, faz logo, faz logo que eu quero ler. Então, resolvi fazer o livro, né, é de poesia concreta também, que eu já tinha feito um anteriormente. Então, resolvi fazer novamente o livro, tem vários dinossauros, na realidade 20 no total. E ele traz o formato do dinossauro a partir de um poema explicativo sobre o dinossauro. Muito legal, deixa eu mostrar aqui para o pessoal entender. E aí dá para trabalhar também várias coisas dentro de sala de aula, né? Levando um livro desse para a sala de aula, você consegue trabalhar a área de ciências, ou a área de gramática, de português, de geografia, né? É um pouco até do que a gente estava falando aqui no bastidor, que é o livro como uma ferramenta para o professor conseguir desenvolver várias atividades, né? Sim, e é interessante, eu tenho assim, de vez em quando, eu fico com o tema dentro de mim durante muito tempo, até anos. E quando eu fui construir o livro Fósseis, o livro Hieróglifos tem um caça-palavras com título. Então, se o poema é sobre a bala, dentro do caça-palavras tem a bala como título do poema. Nesse livro aí, eu falei, gente, eu vou usar libras, né? Então, a criança tem que adivinhar o nome do dinossauro a partir das libras. Então, no final, tem um alfabeto de libras e o nome do dinossauro que a criança tem que olhar, visualizar e adivinhar qual que é. Então, o professor pode trabalhar isso, pode trabalhar geografia, né? Quer dizer, pode trabalhar também, e também questões relacionadas à inclusão também, então, né? Sim, sim. E o formato também dos dinossauros é interessante, porque tem a imagem do dinossauro, mas tem um poema formando ali o dinossauro, que chama muito a atenção das crianças. E é interessante para incentivar a leitura. Agora, é também uma estrutura diferente do que a gente encontra normalmente, né? Em livros infantis, que é aquela historinha, né? Essa coisa mais... é da prosa mesmo. Como que você trabalhou isso? Porque também tem todo um trabalho visual, né? Não é só o trabalho textual. Você também tem que fazer todo um trabalho da parte visual, do design gráfico mesmo do livro, né? Sim, aí houve um trabalho de pesquisa muito grande meu, porque são várias coisas, várias palavras, inclusive até as crianças falam melhor do que a gente o nome dos dinossauros, que são difíceis. Isso eu não tenho dúvida. Então, eles são super antenados, os nomes dos dinossauros. E aí, a editora teve esse trabalho de formatar e formar depois o dinossauro. Ah, muito legal. E como é que foi a recepção pelo público? Eu acho que eles estavam esperando, assim, já faz tempo, né? A questão do livro. E eu não sei, assim, porque eu moro em Piúma. Piúma não tem nem 20 mil habitantes. No dia do lançamento, eu vendi 60 livros. Então, em uma noite, né? Eu vendi 60 livros. E no decorrer da semana, como eu fiz a primeira tiragem de 100 livros, eu vendi todos. Eu não tenho mais livro. Eu estou aguardando a segunda tiragem para continuar a divulgar esse trabalho. E é um livro que também pode ser bem trabalhado em sala de aula, né? Você traz também essa experiência de sala de aula e é um recurso de sala de aula também, que pode ser levado para trabalhar dentro do contexto escolar. Sim, como professora, né? Eu trabalho com crianças também. E aí a gente observa o que eles gostam, né? E eu sempre procuro levar para a sala de aula aquilo que está mais próximo a eles, para eles se interessarem mais. Então, falar de dinossauro com criança, explicando o que é esse dinossauro, onde foi achado, né? Como é composto, se é herbívoro, se é carnívoro. Então, é muito interessante levar essas informações também. Agora, esse não é seu único livro. Na verdade, é o mais recente, porque você tem vários livros publicados. Eu queria falar um pouquinho de cada um dos seus trabalhos. Vamos falar um pouquinho da coleção, pode ser? Pode. Então, conta para a gente um pouquinho sobre esse projeto. Enquanto você vai contando, eu vou mostrando aqui. Então, a coleção eu lancei em 2019, só que, na verdade, eu escrevi bem antes, né? Eu já tinha escrito mais ou menos uns cinco anos antes e as histórias estavam lá guardadas. Quando eu mostrei para a editora Casuar, eles gostaram muito da ideia e aí surgiram os seis livrinhos da coleção Poesia é o Bicho. Por que Poesia é o Bicho? Porque os livrinhos são em forma de poema e cada um tem um bichinho. Agora, o poema está bem firme na sua produção literária, né? Então, eu me identifiquei muito. Quando eu comecei a escrever, eu escrevi muitas crônicas. Só que agora, eu me identifiquei com a literatura infantil. Eu gosto muito de escrever para as crianças. Porque eles se empolgam, a gente vê que a criatividade surge, eles começam a ler. Então, quanto mais a gente incentivar a criança, melhor. O livro de poemas para criança, eu também acho que é legal a gente falar disso. Porque talvez não é tão comum a gente encontrar, né? E você usa através do poema para trabalhar os temas infantis. Essa coleção, ela é toda em poemas? Sim, toda em poemas. E cada uma vai trabalhar algum tema, alguma coisa assim relacionada à criança ou até o nosso próprio dia a dia, nossas vidas, né? A gente consegue ler um pouquinho de um livro para a gente? Então, eu vou te pedir esse favor, Fabiane. Fica à vontade. Qual que você escolhe para ler para a gente? Ah, eu vou ler o Peixinho, que eu gosto muito, inclusive, assim, da coleção. Foi o primeiro que foi vendido, né? Quando eu comprei a coleção, a gente fez, tal, com a editora. Mas a coleção você fez toda junto? Você fez junto. Nós lançamos ela toda junto. A coleção completa. E aí, o Peixinho, então, ele fala assim. No fundo do mar, havia um peixinho. Ele era muito legalzinho. Passava o dia passear com a sua turma a brincar. Ele não aceitava mais ninguém, só queria os amigos que tem. Não ligava para os outros peixinhos. Preferia ficar sozinho. Sua turma era animada, topavam qualquer parada. Nadavam por todo o mar, sempre a se alegrar. Mas quando encontravam outro animal, tratavam no mal. Riam sempre dos outros. Na turma, só aceitavam poucos. Foi quando passou o cavalo marinho, que brincava sozinho. Ele queria se divertir com a turma do peixinho a sorrir. Ninguém olhou para o cavalinho. Então, falou o peixinho, você não é igual a gente. Saia logo da frente. O cavalinho ficou tristinho. Não queria brincar sozinho. Porém, começou a chorar. E no canto foi ficar. O peixinho nem ligou. Sua turma logo chamou. Foram para um recife para sair da mesmice. Cada vez mais se afastaram. Longe de casa já estavam. Contudo, a brincadeira era a distração. Nem ligavam, não. De repente, apareceu uma rede, formando uma enorme parede. A turma começou a se desesperar. E a rede mais perto para capturar. Os peixinhos começaram a gritar. Na rede começaram a se embolar. Já estavam perdendo a fé. Já quase saindo da maré. Foi quando o cavalo marinho veio com seu amiguinho. O povo ajudou. E os peixinhos ele libertou. Todos voltaram para a casa depressa. Feliz Isabessa. O peixinho agradeceu aos novos amigos. Daqui para frente vão ficar unidos. O peixinho logo entendeu. E para si mesmo prometeu. Que com respeito a todos iria tratar. E a todo mundo amar. Quer dizer, traz uma mensagem de respeito, né? Sim, de amizade. De amizade. Os seus livros, você tenta priorizar nas histórias que você constrói? Essa questão da moral? Como que você vê isso como autora? Porque o livro infantil, a gente tem muito essa sensação, né? De que traz essa questão de um aprendizado, de uma moral para poder trabalhar com a criança. Você coloca isso como uma prioridade enquanto escritora? Eu acho importante, assim, na literatura, você ter, além da estilística, né? Da estética, alguma coisa para passar para eles. Uma reflexão. Então, eu acho importante, muitas vezes, quando você vai construir o texto, ter isso em mente. Né? Das crianças só. Eu tenho várias crianças. Por exemplo, na metade do ano, a gente recebe um aluno novato. Ninguém quer fazer amizade com ele. Porque a turma já está fechada, já tem as amizades. A turma já está fechada, já tem as amizades. Aí, deixa a criança isolada. Olha que importante é o livro Peixinho, né? Para trabalhar essa questão de que a gente tem que ser amigo de todo mundo. Né? Nós temos, é claro, o nosso grupinho. Aquelas pessoas que a gente cresceu junto. Mas nós temos que estar abertos também a novas amizades. Sempre há momentos também para novas amizades, né? Isso aí. Também exige uma sensibilidade do professor, né? Para trabalhar determinados temas. Mesmo que eles estejam ali nos livros, mas usar esse livro como ferramenta exige uma sensibilidade do profissional da educação também, né? Sim. Então, os professores são muito criativos. Então, eles fazem, assim, atividades que eu fico, assim, espantada, eu fico emocionada. Eu fui a uma escola há pouco tempo que eles fizeram um trabalho com a coleção Poesia ao Bicho. E uma professora fez, a Joaninha, parecia uma festa de aniversário com um livro. Então, eu fiquei, assim, muito emocionada. Tirei muitas fotos, né? A questão do caranguejinho também. Também, nós vivemos no litoral, que tem rio, que tem caranguejo. Então, muitas crianças, muitas vezes, não viram o que é um caranguejo vivo, né? Então, os professores levam ao manguezal, que é pertinho, mostram como vivem os caranguejos, como é o manguezal. Isso é muito importante. Fabiana, a gente tem mais assunto pela frente. Vamos deixar para o segundo bloco. Vamos fazer um intervalinho, tá bom? O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje, conversando com a escritora Fabiane Teilo. Fabiane, já falamos um pouquinho sobre a sua produção literária, né? Começamos falando do Fósseis, que é o seu livro mais recente, mas falamos um pouquinho também dessa coleção que está super, super linda, que é a coleção Poesia é o Bicho, né? A coleção de livrinhos. Conversamos já um pouquinho sobre a questão de escrever para criança. Você também traz para a gente a experiência de sala de aula, né? Como professor e o uso dos livros como ferramenta dentro de sala de aula. Mas você também tem outros livros que estão aqui, peraí, que estão mais escondidinhos aqui na nossa mesa. Eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre esses dois trabalhos. Então, tem esse daqui e tem o Hieróglifos e o Badalador de Sinos e Outras Crônicas, né? Então, conta para a gente um pouquinho também sobre esses projetos. Eu fiz um curso com o professor Francisco Aurélio Ribeiro sobre Rubem Braga. Foi até o tema da nossa entrevista anterior. Sim. Que eu tinha começado a escrever crônicas. Então, eu escrevi para o jornal Espírito Santo Notícias e fui publicando. As pessoas foram comentando, guardando, recortando as crônicas, guardando. E gostaram muito. Então, depois que eu tinha um certo número de crônicas, eu juntei, formei o livro, coloquei primeiras crônicas. Então, copiei um pouquinho de Guimarães Rosa, né? Coloquei primeiras crônicas. Aí, mandei para vários concursos, não ganhei nenhum. Depois, falei assim, eu vou mudar o título desse livro. Aí, eu coloquei o Badalador de Sinos e Outras Crônicas, que é uma das crônicas que tem no livro, que eu faço uma homenagem a um parente meu, que construiu a Capela de São Pedro em Piúma. Ele fez uma promessa, a promessa foi atendida. Ele construiu a Capela de São Pedro. Inclusive, nós temos uma praça com o nome dele, que é o Ennis Taylor. Então, muito conhecido na cidade. Falei assim, eu vou colocar esse título. Aí, mandei para a editora Casuar, que eles fizeram um concurso em 2015. E eu ganhei, como tinha várias categorias, eu ganhei como produção feminina. E eles, assim, vamos publicar. Falei, vamos publicar. Só que nesse, no meio do caminho, tinha um outro livro, que foi o Hierógrafos. Aí, eu mandei para eles a ideia, eles adoraram. E no dia, então, que eu lancei o Badalador de Sinos, que eu ganhei o concurso, eu também lancei o Hierógrafos. Então, foram dois projetos que vieram juntos, mais ou menos juntos, né? Isso, aí, o Hierógrafos é um sucesso. As crianças amam, tá? Eu tenho, assim, paixão de... Eu falei assim, gente, eu escrevi mesmo esse livro, porque eu gosto muito... Eu tenho aquela parte criança, eu gosto de trabalhar com criança, eu gosto de criança. Então, eu faço, assim, muitas coisas, muitas rimas dentro de sala de aula, que eles gostam disso. Então, esse livro veio junto, inclusive, eu ganhei um concurso aqui em Vitória com ele, da Academia Feminina de Letras, quando a feira literária aqui era em Jucutuquara. Então, eu ganhei o concurso, ganhei vários concursos com crônicas desse livro, em dinheiro, né? É uma menção honrosa. Então, eu ganhei vários concursos e resolvi publicar. E foi um sucesso. Agora, assim, escrever crônica e escrever livro infantil em forma de poesia, com o design, são coisas bem diferentes. São. Como que você trabalha esses dois departamentos? Esse primeiro livro aí de crônicas, eu já tenho um outro formado, mas eu ainda não tive, assim, como publicar, né? Porque livro é uma coisa cara, demanda tempo, dinheiro... E você é uma escritura também independente, né? É importante a gente falar isso. Então, o livro de crônicas, ele traz muito sobre a minha infância, o cheiro, né? A questão, assim, de como era antigamente, como tá hoje, eu faço essa reflexão. A questão da família unida. Uma coisa nostálgica também, né? Uma coisa nostálgica. Inclusive, quando eu li um livro da Bernadette Lira, que ela fala também de Conceição da Barra, eu acho esse muito, muito parecido, essa questão do litoral na vida da gente. É porque você também é de uma cidade litorana, então tem todo esse resgate. Sim. E você pode falar um pouquinho sobre seus novos projetos? Você já falou aí que você, crônica, seria um novo projeto. Você já tem isso esquematizado? Como é que tá essa produção? E se tem também alguma produção infantil? Algum projeto infantil? Olha, eu tenho vontade de fazer outra coleção. Agora eu vou fazer sobre o mar, que eu gosto muito, assim, eu gosto... Amo tartaruga, amo o tubarão, assim, eu tenho medo, assim, mas a gente... A baleia jubarte, que vem ao Espírito Santo, eu acho a coisa mais linda. Então eu tenho verdadeira paixão pelo mar, né? Eu cresci no mar, catando conchinha, meu pai foi pescador. Então eu sinto que eu tenho que fazer uma coleção em homenagem ao mar. E pode vir também, desculpa que eu te interrompi, mas pode vir também todo com uma abordagem ambiental, que é tão importante, né, Fabiane, pra esse público, é tão importante essa abordagem ambiental. Sim, porque a gente vê que quando eu caminho pela Praia de Piúmo, quando a gente encontra uma tartaruga morta, a gente sabe que foi ou uma rede, ou um canudinho. Sim, né, então eu tenho muita vontade de falar também, inserir isso também nas histórias. Eu tenho, inclusive, uma poesia, eu tenho várias poesias que nunca foram publicadas, né, que fala sobre o manguezal, porque eu morei durante muitos anos, o quintal da minha casa dava pro rio. Então a gente tomava banho no rio, atravessava pro manguezal, achamos, né, sabe como que é a criança, né, descobre tudo. Achamos uma entrada dentro do mangue, a gente passava de caíque ali dentro da entrada do mangue, aí os carangueiros todos pendurados, né, então eu tenho muito essa vontade de fazer essa história. Fabiane, eu queria também falar um pouquinho sobre os desafios de ser um autor independente, né, aqui no estado. Conta pra gente um pouco da sua experiência de publicação mesmo, enquanto autor independente. Então, como eu moro num lugar, assim, que é muito pequeno, né, Piuma deve ter uns 20 mil habitantes. Então não é fácil você transcender pra outros lugares a sua literatura. Então nós precisamos muito de incentivos da cultura, né, da educação e etc., pra gente poder levar essa literatura o mais longe possível. Só que, até o momento, todos os livros que eu produzi até agora foram feitos com o meu recurso próprio, tá, e o ano passado o governo estadual comprou, né, o livro que deu, assim, um boom, né, inclusive um poema do livro hierógrafo saiu no livro didático do estado e aí todo mundo comentou. Então isso foi muito importante pras pessoas conhecerem a literatura. Qual o livro que entrou nessa ação do governo pra poder ir pra outros municípios? Entrou o Hieróglifos e a coleção Poesia ao Bicho. E aí foi pra todos os municípios do estado ou alguma região específica? Foram pra, eu acho que quase todos os municípios, principalmente aqueles que têm escola de educação infantil. Quando a gente fala, assim, desse tipo de ação, é, abre também a possibilidade desses livros serem trabalhados nessas outras escolas, né, pra além do seu município. Sim. Não apenas de estar ali nas bibliotecas, que tem uma função, óbvio, importantíssima, mas também de serem trabalhados pra dentro da sala de aula. Sim, é, há pouco tempo no Instagram, uma mãe me marcou no município de Jaguaré, ela estava, inclusive, lendo o livro Peixinho pro Filho, que eles têm, não sei se é na escola, se é no município, tem um projeto, é, a família lê pra criança, alguma coisa assim. Então ela estava lendo pro filho, ela fotografou e me marcou no Instagram. Eu achei isso muito interessante, né, essa junção aí da família, incentivando a leitura à criança. E vários outros municípios trabalharam a coleção. Um eu fui convidado, que foi Itaguaçu, eles fizeram um trabalho maravilhoso com a coleção. Aí eu fui lá conversar com as crianças, fizeram a blusinha com o livro Quem é Meu Amiguinho, fizeram um trabalho com esse livro, contaram história com esse livro. Foi, assim, divino, foi maravilhoso. Isso também é muito legal. Outros escritores, né, que a gente conversa aqui no programa, e que tem todo um trabalho dentro da literatura infantil, eles falam dessa questão de ir até a escola, conversar com os alunos, porque diminui também essa distância que a gente acaba colocando do escritor como esse personagem que você, que tá longe, né, do leitor inalcançável. E aí a criança vê que, na verdade, tá ali dentro da escola, pode fazer perguntas, pode tirar suas dúvidas com relação ao livro. Como é que foi esse contato seu com alunos de outra cidade? Então, a gente, antigamente, na minha época de escola, nós víamos muito autores que já tinham falecido. Sim. Então, seria impossível encontrá-los, perguntar por que você escreveu isso e tal. Por que aconteceu assim? Por que aconteceu? Porque os leitores também, nessa fase, são exigentes. São exigentes. Então, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, a professora de língua portuguesa estudava à noite, fazia contabilidade, e ela levou a Laci Ribeiro, que é falecida, né, daqui de Vitória. A gente leu Avenida República, que foi um livro que eu amei, fiz várias perguntas pra ela. Então, foi a primeira vez que eu tive esse contato com o escritor. Com o avanço tecnológico, a gente tem mais facilidade, né, de ver um vídeo do escritor, ou de conversar com ele nas redes sociais. Mandar uma mensagem nas redes sociais. Mandar mensagem. Mas presencial é muito difícil. Então, eu hoje, aos 45 anos, que tenho, por exemplo, né, eu posso ir a Flip, em Paraty, ir lá, encontrar meu escritor favorito, tirar uma foto com ele. Antigamente, a gente não tinha como fazer isso. Então, isso pras crianças, quando eu cheguei em Itaguaçu, aí as professoras me levaram de sala em sala. E eu sou muito, assim, diferente, eu mudo muito. Da última vez que eu vim aqui, eu tinha um cabelo aqui. Agora eu já tô com cabelão. Então, eles trabalhavam, trabalharam o livro hierógrafo, eu tô com o cabelo preso, magrinha, né, que já é antiga essa foto. Quando eu cheguei à escola, eu fui de sala em sala, as crianças me reconheceram. A escritora Fabiane, aí os olhinhos todos brilhando, eu acho isso lindo, eu acho isso muito emocionante. Quando a gente vai à escola e a gente tem, né, essa felicidade de ver as crianças dessa forma. E a gente sabe que é tão verdadeiro, ainda mais vindo do público infantil, né? Ai, Fabiane, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no programa Dedo de Prosa mais uma vez. E deixar as nossas portas sempre abertas para os seus novos projetos, para que você volte para a gente conversar mais, numa próxima oportunidade. Eu gostaria também de agradecer o convite, tá? Fabiane também, que entrou em contato, a você, Gabi. Que é a nossa produtora. Que é maravilhosa, já fiz outra vez com você entrevista, dez anos já. Então, naquela época eu não tinha nenhum livro publicado, e eu lembro muito bem você falando assim, Fabiane, quando você publicar, você volta. Mas aí a vida da gente é corrida, a gente tem várias coisas para fazer. Eu ia falar isso, demorou um pouquinho para voltar. Não, mas o importante é que eu estou aqui hoje conversando com você, divulgando o meu trabalho, tá? E eu gostaria de dizer que o livro Fósseis, eu estou aguardando a reimpressão para poder continuar vendendo. Podem me convidar, eu vou às escolas, tá? A gente faz um preço bacana do livro, já que é independente, a gente tem essa possibilidade. E vamos para outros estados também. Eu tenho feiras marcadas, inclusive fora do Espírito Santo, para poder divulgar o livro Fósseis. Ai, a gente deseja uma caminhada sua na literatura, assim, bem longa e produtiva. Que bom, obrigada. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação, TV Alice, mais perto de você. Eu agradeço a sua companhia.